E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar Eu sou uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E a vida da minha vida eu posso prever Eu preciso de abertar o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Olha que quanto mais eu tudo mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Estou precisando tanto de seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Porque eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Só baixa uma agarradinha Curtindo o melhor repertório do Brasil Pra ser apaixonado Ai, mamãe Sucesso, meu parceiro Thierry! Debrusei no balcão Parcialmente Alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Fogando no choro e a saudade Não quer mais parar Eu tô aqui florando Socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Com o platão Com o ar-condicionado e direção Que te ama Tirando o balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Com o platão Com o ar-condicionado e direção Perdão esse homem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Debrusei no balcão Parcialmente Alcoolizado Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro E a saudade Não quer mais parar Eu tô aqui florando Socorro Venha aqui me salvar Julinho Julinho da Brava Completão Com o platão Com o platão Esse homem triste Que te ama Você olha A B20 2015 Com o platão Com o ar-condicionado e direção Te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Aqui ó Quase 120 mil pessoas com a gente Vamos junto Launa Prado Sofando essa música aqui ó Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá fazendo agora Achou mais um Amor comigo E não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ele tá no BibaVoz Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Ele tá no BibaVoz Tô ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Olá Martini SL7 Tecnologia Olá Martini Alô meu deputado Meu patrão Júlio Lourenço Galera da Fazenda Marovino Fazenda Marovino Achou mais um Amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora Ele tá no BibaVoz Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no BibaVoz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá No BibaVoz 21 mil pessoas Estamos indo pra 100 mil pessoas E se você não tá fazendo amor A gente tá Gente Tô desejando isso aqui É cantando Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu Que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Todo mundo aí Vai, vai Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você pode ir pra sala E nem se importa mais Fazer o que eu sinto Fazer o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Você pode ir pra sala Galera da Unifavipo Eu tenho certeza Galera da Unifavipo Caruaru Tá todo mundo curtindo aí, né? Eu vou ser sincero com você Tão tomando um, tá? Tão terminar as provas, né? É nóis Que esfriou demais O seu toque não traz Não adianta pôr graveto Na fogueira Não pega mais Não pega mais Não pega mais Não digita Você virou saudade Aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Estamos chegando em mais Mais 46 mil pessoas 47 Bora pra 50 Você pode ir pra sala Nem se importa mais Poucos metros quadrados Virou labirinto Rapaz Rapaz É o Jonas que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema O pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatomata pão Os Jonas que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema O pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatomata pão Se prepara, vai Ou na rabatomata pão Abre a mão Ou na rabatomata pão Ou na rabatomata pão E na rabatomata pão É o Jonas que chega em Brás Centro Universitário Unifavip Faculdade de verdade é assim É o Jonas que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema O pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara Na rabatomata pão É o Jonas que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema O pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai, já se prepara E na rabatomata pão Vai, se prepara, vai Ou na rabatomata pão Vai Ou na rabatomata pão Vai ser o Joaquim Ok, só Joaquim, ok, só Ok, só Nossa, cara em dia, ok, só É o melhor Semanário apertado do Brasil Os indrajando Estranho seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entro e sai Onde ficarão os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Encontro perdido sozinho falando aqui A única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Tenho a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você entenda Eu te fiz mal E no amor eu bailei Vou tentar consertar Eu prometo beber Farsante Se tu não me ama como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor eu sou um façante Eu não queria mais Eu tenho outra, bebê Como antes Alô, Pedro Neto Meuzinho Trajã Eu sou um façante Eu não queria mais Eu tenho outra, bebê Esporte Net SP Falei, Esporte Net SP Oi, 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 oi Alô, Pato Feitosa Vamos esticar no oficial Você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu Você tá com ela Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também disse pra alguém que eu sou o desenho e você o rapisco E que você é seu passatempo pra voltar comigo Olha aí, ó Olha aí, ó E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela tá pensando em mim Raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Alô, Lucas Barros, meu parceiro Explosão mundial E você beija ela, mas o beijo dela só se encaixa com o meu Você tá com ela, só que a mãe dela assume que prefere eu E ela também disse pra alguém que eu sou o desenho e você o rapisco E que você é seu passatempo pra ficar comigo Segura aí, segura aí, segura aí E hoje ela vai sair pro rolê na DP Você vai entender que ela tá pensando em mim E quando ela desviar o olhar do seu olhar Raciocinar Você é uma isca pra chegar até mim E hoje ela vai sair pro rolê Alô, Lucas Barros Você é uma isca pra chegar até mim Uma ponte ou algo assim Alô, Lucas Barros Alô, meu deputado Júnior, mano Tá pensando em mim Joga mais um sucesso para onde dá pisadinha Olha a pisadinha Eu faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um cloro, um lavo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Alô, Barões, da pisadinha Alô, Barões da Pisadinha Fudiu, Fudiu Deixa eu acompanhar por aqui, ó Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Chegando em noventa mil pessoas Oitenta e quatro mil Viver a sua boca e dormir Fazer um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas dá uma na mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Danielzinho Trajano, tamo junto! Complexo de resenha, esporte clube Vai! Certeza superei E outra vez não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas dá uma na mensagem outra vez Senão recairei Pra tocar no paredão É só na zona agarradinha Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho cagado Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste mais Eu não sou pã Vai saber a verdade Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito Eu não sou matuto Eu sou matuto do sotaque brasileiro Não tem quem goste mais Eu sou assim Eu sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro E todo mundo sabe Eu sou matuto do sotaque brasileiro E todo mundo sabe Eu sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro Só anda de carrão Anda de carrão Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho cagado Cartão sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste mais Eu não sou pã Eu sou assim mesmo Sotaque maduro Sotaque brasileiro E tem quem goste mais Eu sou assim Moro no interior Sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro E todo mundo sabe Eu sou matuto do sotaque brasileiro Eu sou matuto do sotaque brasileiro E todo mundo sabe Eu sou matuto do sotaque brasileiro 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 Vá, vá, Marcelo Manovalta, tamo junto Galera integral mix, tá junto com a gente Alô, Pedro Militão, meu patrão Tamo junto Alô, Anderson do YouTube, Davidson Alô, Anderson Guerra Eita, papai E não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Tô medo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que arco vai passar Mas eu já vi que não consigo vender sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando pra ter seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse tal Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor, volta pra mim E não dá Olha que quanto mais uma chance pra eu te ouvir Olha que quanto mais eu tudo mais eu quero chorar Eu pego na esperança de você me ligar Estou louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que arco vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando pra ter seu amor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Porque eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Só pra só uma agarradinha Curtindo o melhor repartório do Brasil Pra essa paixão Ai, mamãe Ai, mamãe Que é o Jonas que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto compreensão Então vai, já se prepara Na raba, toma Tapa Que é o Jonas que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo E dá choque no seu sistema Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto